Vamos a mais um vídeo, agora a pedido da exigente torcida do Glorioso, que achou pouco 10 nomes no vídeo anterior do canal, agora vamos de 30. Mesmo assim muitos acharam pouco diante da grandeza e história do fogão. Para não ficar longo e cansativo reduzir a narração de cada jogador, mas acho que a galera alvinegra vai gostar. Antes inscreva-se no canal, nos ajude com esse gesto simples e rápido, não sabem como isso faz diferença. Sou amador mas faço tudo com muito carinho. Agora chega de mimimi e vamos lá. Trigésimo lugar, Sandro. Ídolo da torcida pelos 5 anos que lá esteve, Sandro foi a liderança da equipe na volta à elite. Raçudo e muito valente, o pernambucano é até hoje exemplo de garra e determinação no clube. Vigésimo nono lugar, alemão. Volante que ganhou notoriedade no Botafogo, onde atuou por 4 temporadas, e conquistou a oportunidade de defender o Brasil na Copa do Mundo de 1986. Pelo alvinegro, foi lembrado como um dos maiores atletas da história. Vigésimo oitavo lugar, Paulinho Criciúma. Um dos principais jogadores do time de 1989, comandado pelo saudoso Valdir Espinosa, e que armou o lance do gol do título. Fazendo função, hora de meio de campo, hora até de centroavante, Criciúma conquistou o bicampeonato carioca pelo clube, 1989 e 1990. Vigésimo sétimo lugar, Mauro Galvão. Dupla de zaga com Gotardo em 1989, Mauro Galvão era um grande xerife de qualquer área que defendesse. Zagueiro vitorioso e habilidoso, venceu o carioca de 1990 pelo Botafogo. Até hoje é uma figura muito querida e admirada por todo o torcedor alvinegro. Vigésimo o sexto lugar, Sidorff. Uma contratação que abalou o futebol brasileiro em 2012. Após defender gigantes europeus, vários títulos e passagens pela seleção da Holanda, Clarence Sidorff desembarcava no Rio. Já no aeroporto, uma enorme festa de recepção. Em campo, além de um título carioca, Sidorff se aposentou colocando o Botafogo na disputa da Libertadores do ano seguinte. Vigésimo quinto lugar, Wilson Gotardo. É o décimo quarto maior jogador a vestir a camisa do Glorioso, em 354 oportunidades. Gotardo foi um dos zagueiros mais grandiosos da história alvinegra. Esteve presente tanto no título carioca de 1989, que tirou o clube da fila de conquistas, quanto o brasileiro de 1995, sendo autor de um dos gols do primeiro jogo da final, no Maracanã. Vigésimo quarto lugar, Sérgio Manuel. Um dos principais nomes do título brasileiro de 1995. Comandava o meio de campo alvinegro. Tinha uma sintonia de jogo muito boa com Túlio Maravilha, no ataque. Pelo Botafogo, também venceu o torneio Rio-São Paulo de 1998. Vigésimo terceiro lugar, Gonçalves. Mais um jogador do Botafogo convocado pela seleção a uma Copa do Mundo e faz do glorioso clube que mais cedeu jogadores a Amarelinha, 47. Zagueiro identificado com o clube, ele esteve presente em dois cariocas conquistados, além de um Rio-São Paulo, o Tereza Herrera e o Brasileiro de 1995. Vigésimo segundo lugar, Paulinho Valentim. É o décimo segundo maior goleador da história do clube. Valentim foi levado ao Botafogo pelo jornalista e técnico João Saldanha. No jogo que deu o título carioca de 1957 ao alvinegro, contra o Fluminense, o ex-atacante fez cinco dos seis gols da vitória por 6 a 2, sendo um de bicicleta. Vigésimo primeiro lugar, Roberto Miranda. É o nono maior goleador do Botafogo, com 154 gols em 349 jogos. Apelidado de Vendaval, pela forma que passava pelas defesas, Miranda foi revelado pelo clube. Artilheiro do Brasileiro, Taça Brasil, de 1968, título vencido pelo alvinegro, foi campeão três vezes do Carioca e duas do Rio-São Paulo. Vigésimo lugar, Wagner. Arqueiro do título brasileiro de 1995, Wagner é o nono jogador que mais vezes defendeu o Botafogo, com 412 jogos. Conquistou com o clube o torneio Tereza Herrera, um Carioca e um Rio-São Paulo. Após se aposentar, chegou a trabalhar como preparador de goleiros do clube. Décimo nono lugar, Dodô. Conhecido como o artilheiro dos gols bonitos, Dodô talvez seja o maior camisa sete do clube no século XXI. Campeão carioca pelo Botafogo em 2006, o ex-atacante era o líder daquele time que encantou o Brasil no primeiro semestre de 2007 e chegou a liderar o brasileiro por algumas rodadas. Décimo oitavo lugar, Carvalho Leite. Mais um jogador que, durante toda a carreira só vestiu os uniformes do Botafogo e da seleção brasileira, a quem defendeu nas Copas de 1930 e 1934. Pelo Alvinegro, ao qual ainda é o segundo maior artilheiro da história. Com 261 gols, Carvalho Leite participou do tetracampeonato carioca, 1932, 1933, 1934 e 1935. Décimo sétimo lugar, Mendonça. Autor de um dos maiores dribles que o Maracanã já viu. O gol mereceu uma placa no Maracanã e posteriormente ficou conhecido como Baila Comigo. Mendonça é o décimo quarto maior artilheiro do Glorioso, com 118 gols em 336 jogos, décimo oitava melhor marca. Décimo sexto lugar, Marinho Chagas. Apelidado de bruxa, o lateral esquerdo jogava como praticamente um ala, característica inovadora para a sua época, já que a missão de um lateral era mais ajudar na defesa do que atacar. Atuando pelo Botafogo, chegou a seleção brasileira, na qual disputou a Copa do Mundo de 1974. Décimo quinto lugar, Amarildo. Chamado de O Possesso, Amarildo teve a difícil missão de substituir Pelé machucado na Copa de 1962 e deu conta do recado. Ex-atacante do Botafogo, é o décimo primeiro maior artilheiro com 136 gols em 238 jogos. Além disso, foi bicampeão carioca. Décimo quarto lugar, Maurício. O homem responsável pelo gol que libertou o clube de mais de duas décadas de agonia e seca. Dia 21 de junho de 1989, Maurício entrou para sempre na galeria de ídolos e no coração de todo o torcedor do Botafogo. Autor do gol na vitória sobre o Flamengo, Maurício fez a massa alvinegra sorrir de novo. Décimo terceiro lugar, Paulo César Caju. Cria da base do Botafogo, dono de um futebol habilidoso e provocador, Caju logo caiu nas graças dos torcedores. Campeão brasileiro pelo alvinegro, ainda sagrou Sibi do Carioca e venceu torneios internacionais. Décimo segundo lugar, Manga. Sexto jogador a mais vezes defender o Botafogo. Com 442 jogos, Manga foi o arqueiro dos áureos tempos em general severiano. Campeão brasileiro, tri do Rio São Paulo e tetra do Carioca, o goleiro era companheiro de Mané Garrincha, Nilton Santos e companhia. Décimo primeiro lugar, Loco Abril. Dentre os mais de 20 clubes que defendeu aos 43 anos, o Botafogo se destaca. Maior artilheiro do estádio olímpico Nilton Santos, com 41 gols, o uruguaio caiu nas graças da torcida do Botafogo. Até hoje, a camisa 13 do alvinegro é sinônimo de Loco Abril. E como se esquecer da cavadinha no gol do título estadual contra o Flamengo? Décimo lugar, Jefferson. Num mundo atual, no qual as negociações de jogadores ocorrem de maneira frenética, o ex-goleiro alcançou a proeza de se tornar o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do glorioso, em 459 oportunidades. Dono de defesas espetaculares, permaneceu no Botafogo e se firmou como uma das figuras mais idolatradas e identificada com a história alvinegra. Nono lugar, Quarentinha. Maior artilheiro da história do Botafogo de futebol e regatas com 313 gols, em 444 jogos. Além de muitos torneios internacionais, venceu também 3 cariocas e 2 torneios Rio-São Paulo. Tinha como característica peculiar não comemorar os seus gols. Dizia que não havia razão para festejos. Repetia que nada mais fazia do que cumprir a sua obrigação visto que era pago para aquilo. Quarentinha também tem a segunda melhor média de gols da história da seleção brasileira em jogos oficiais, um gol por jogo, 17 partidas e 17 gols. Oitavo lugar, Zagallo. O único tetracampeão de Copas do Mundo, duas como jogador, 1958 e 1962, uma como técnico, 1970, e outra como assistente técnico, 1994. Tão supersticioso quanto o próprio clube, fez história no Botafogo dentro das quatro linhas e à beira do gramado. Ao todo, nas duas funções, foram quatro estaduais conquistados, dois Rio-São Paulo e comandou o time campeão brasileiro de 1968. Sétimo lugar, Heleno de Freitas. O primeiro craque problema do futebol brasileiro. Dizia ele não ser jogador de futebol, mas sim jogador do Botafogo. É o quarto maior artilheiro do clube, com 209 gols. Heleno foi retratado até nas telonas em Heleno, filme de 2011, que conta a história do galã jogador que exaltava o orgulho e a honra de defender o glorioso. Heleno foi o maior ídolo alvinegro antes de Garrincha e teve a responsabilidade de substituir o ídolo Carvalho Leite. Sexto lugar, Gerson. Tricampeão no México pela seleção brasileira, o Canhotinha de Ouro é outro que tem o Botafogo como o time que mais defendeu na carreira. Pelo alvinegro, ganhou um brasileiro e dois cariocas. Era capaz de fazer lançamentos de mais de 40 metros de distância, colocando com precisão a bola onde quisesse. Quinto lugar, Túlio. Não somente Túlio, mas Túlio Maravilha. Dono da camisa 7, ajudou a reviver a mística do número. Irreverente e engraçado, era sinônimo de uma certeza quase absoluta de gol. Oitavo maior artilheiro do clube, com 167 gols, Túlio é identificado com a torcida alvinegra até hoje, sempre fazendo declarações de amor e de carinho. Pelo Botafogo foi campeão brasileiro, do Rio São Paulo e da Taça Tereza Herrera, em 1996. Quarto lugar, Didi. Autor do primeiro gol do Maracanã, o inventor da batida de falta Folha Seca, tem o Botafogo como o clube que mais defendeu na carreira. Também bicampeão do mundo pela seleção brasileira, 1958 e 1962, foi um dos maiores e mais elegantes meias da história. O que lhe rendeu o apelido de chamado de Mister Futebol, Senhor Futebol, pela imprensa europeia. No alvinegro, jogou ao lado de Garrincha, Newton Santos, Zagallo, Quarentinha, Gerson. O Botafogo foi o clube pelo qual Didi mais disputou partidas, fez 313 jogos, marcando 114 gols. Terceiro lugar, Jairzinho. De Gandula em general severiano a sexto maior artilheiro do clube, com 186 gols em 412 jogos. O furacão da Copa de 1970, campeão do mundo no México, foi várias vezes também vitorioso pelo Botafogo, além do Campeonato Brasileiro de 1968, seis torneios internacionais, dois Rio-São Paulo e dois Cariocas. Um dos poucos que tiveram o prazer de ser ídolo do clube usando a sete pós-garrincha. Segundo lugar, Milton Santos. Seja bem-vindo, mas não fale mal do Botafogo. A frase estampada em uma placa, alertando os visitantes de sua chácara. Com 721 jogos e muitos títulos, o jogador que mais atuou com a camisa alvinegra, aliás, só vestiu outra na vida, a do Brasil, vencendo dois mundiais, 1958 e 1962. Nome do estádio, ao qual o Glorioso manda seus jogos. Eleito o maior lateral esquerdo de todos os tempos, a enciclopédia do futebol nasceu, viveu e morreu o Botafogo. Primeiríssimo lugar, Garrincha. Qualquer descrição de Mané Garrincha pouca mediante quem ele foi pro futebol, bicampeão do mundo pela seleção brasileira, 1958 e 1962, melhor jogador do torneio de 1962, segundo jogador que mais atuou pelo Botafogo, 612 partidas, terceiro maior artilheiro. 261 gols, multicampeão e responsável pela mística do clube com a camisa 7. O anjo das pernas tortas, a alegria do povo, foi escolhido número 1 de nossa lista. O que acharam? Espero que tenha deixado a galera mais exigente e satisfeita. Comente, nos deixe seu like e inscreva-se no canal, essa força alvinegra faz a diferença. Valeu galera gloriosa!